O que será da Blaze a partir de agora? O que será da Blaze a partir de hoje? Será que os influenciadores vão responder judicialmente por isso? E qual é a nova Blaze? Essas são perguntas que a gente deve se fazer. A Blaze vai continuar aqui no Brasil? Os influenciadores vão continuar com esse patrocínio? E a pergunta que não quer calar, a Blaze, ela vai acabar quando? O que será a partir de agora? Bem-vindos ao canal Pierre Rivera é o meu nome e hoje a gente vai falar do assunto em questão. Não tem como fugir disso. Bom, se você não tá sabendo, você mora numa caverna. Nas últimas semanas, a Blaze aí dominou os fóruns de busca em relação ao golpe que ela tá dando nos apostadores. Então, resumidamente, a pessoa entra lá, vai lá, aposta e... Bom, ela pode até ganhar um cachezinho ali, mas ela, na hora de sacar, ela não saca. E o problema disso é que os influenciadores continuam a divulgar esse tipo de patrocinador. Mas a gente tem que culpar os patrocinadores? Porque se a gente for ver realmente, se a Blaze estivesse pagando ali, né, certinho, como outros sites de apostas, as pessoas, elas estariam reclamando. Mas o culpado são os influenciadores? Em parte, sim. Eu acredito que sim. Se não tivesse dando todo esse problema, seria só mais uma empresa qualquer, mais um patrocinador de qualquer outro canal, né? Mas não, ela não está pagando os apostadores, né? Ah, eu ganhei tanto. Vou sacar o dinheiro pra minha conta. É, não, não. Você não vai sacar. Você não tem nenhum tipo de resposta, você não tem o seu dinheiro de volta, enfim. E o pior de tudo é que muitos dos influenciadores, que eu nem vou falar nomes aqui, incentivam as pessoas a dizer que é uma renda extra. Que é totalmente errado dizer isso. Mas o assunto aqui em questão desse vídeo é quando a nova Blaze vai vir. Porque se você for ver, a Blaze, ela já está com o seu filme queimado, né, em relação aos influenciadores e até mesmo as pessoas que utilizam esse tipo de site de aplicativo de apostas, né? Ninguém vai apostar num aplicativo desses. Então, um joguinho do foguetinho. Ah, a gente sabe que não vai ganhar, não tem nada ali, então ninguém vai. E ninguém é louco de... Bom, eu pelo menos acho isso, né? De alguém entrar em um site ou um aplicativo de apostas e falar, não, vou apostar aqui nisso. Não, ninguém mais vai fazer isso. A Blaze já era, já está com o filme queimado. Mas é uma empresa como qualquer outra. Ela pode simplesmente fazer um facelift. Ela pode dar de nome, ela pode simplesmente comprar aí um novo domínio de site. Sei lá, qualquer outro nome. Bota aí, Girafas Club. Ah, tô dando exemplos aqui. Playbet, Scorebet, Madagascarbet. Enfim, a Blaze é só mais uma empresa que pode simplesmente mudar aí o seu CNPJ e aparecer novamente daqui a seis ou um ano, só que numa outra empresa. Mas, sim, existem influenciadores que não estão nem aí. Querem a parte deles em relação aos lucros, das perdas dos seus públicos, né? E querem renda após renda e não estão nem aí. E continuam divulgando. Porque se você for parar pra pensar, qual tipo de patrocinador paga um milhão assim em cash, um débito ali, faz ali um TED, uma transferência bancária. Paga você aí um milhão por ano. Quem não gostaria? Eu gostaria. Mas, existem consequências, né? Você acaba se queimando aí no seu público. E muitos influenciadores estão se queimando com o seu público, né? Afinal de contas, se o influenciador é o que é hoje, a gente pode falar aí influenciadores de grande escala, média escala e baixa escala, é por conta do seu público. E aí, quando o influenciador não tá nem aí, tá cagando, tá se lascando pro seu público, ele simplesmente vai continuar divulgando a Blaze. É, infelizmente tem gente assim que vai continuar e tá continuando. E tem gente, pior de tudo, que defende a Blaze. É, é, não dá pra entender. Depois desse escândalo todo, alguns influenciadores continuam a defender, né? Como se, tipo, ei, você tá mexendo aqui na minha renda extra, no meu patrocinador. Cara, tipo assim, é sério? Que preço vale realmente você se queimar com o seu público por um site, por um aplicativo de apostas que dá golpe nas pessoas? Infelizmente tem muitos influenciadores. Só se eu dar uma pesquisa aí que muitos influenciadores estão fazendo isso. Estão defendendo o seu queridinho, seu queridíssimo patrocinador Blaze. Mas, e aí? A Blaze continua? Vai continuar? Vai. A Blaze vai continuar. E muitos influenciadores vão continuar divulgando a Blaze. Porque a lei aqui no Brasil, ela deixa essa brecha. Não pode atuar dentro do país, mas pode atuar fora. Entende? Só se, sei lá, o judiciário, dentro dos próximos meses... Opa, você não vai mais entrar aqui e regularizar os sites de apostas? Alguém vai ser preso? Muito provavelmente não. Jamais! Eu não acredito que ninguém vai ser preso nesse esquema da Blaze. Os influenciadores que divulgaram... Muito menos não, porque eu acho que... Não vou passar pano pra ninguém aqui, tá? É uma empresa. E essa empresa é como se fosse uma empresa como outra qualquer. Então, vende um produto e muitas vezes o produto é ok. Muitas vezes o produto é... No caso aqui, o produto não tá sendo realmente devolvido pras pessoas. Que é você apostar, ganhar e receber ou sacar o seu dinheiro de volta. Mas, a partir do momento em que esse produto, que o influenciador tá divulgando e tá dando muito problema... Tá dando o que falar... Bom, eu acredito que sim, né? Ainda mais por ser um golpe. Não é um produto que você... Sei lá, por exemplo... Eu recebi aqui agora uma luminária e essa luminária está funcionando, mas... Parou. Você leva ela pra assistência técnica. Você entra com um saque. Você conversa ali com a pessoa que te vendeu. Com a fornecedora do produto. Mas não, nesse caso, ela nem sequer responde as pessoas que apostam. Aqui tá cheio, cheio. Cheio de reclamações. Mas aí você fala... Ah, mas é só a Beth? Não, tem muitas outras aí no mercado atuando, mas elas respondem os seus clientes. E é esse o porém. A partir do momento que você não responde os seus clientes, eles ficam com raiva. Eles se unem e, enfim... Vira tema de vídeos do YouTube como esse. Então, o que vai acontecer daqui pra frente? O que vai acontecer daqui pra frente é... A Blaze, ela vai continuar atuando. Muitos influenciadores estão tirando o seu da reta, né? Caso vire uma investigação da Receita Federal, da Polícia Federal. Muitos que divulgaram estão tirando esses vídeos da rede. Não o vídeo em si, só o trecho que divulga a Blaze. Mas eu acho que isso não vai adiantar muita coisa porque você já divulgou e, enfim... A internet já tá tudo registrado. Tem um histórico ali. E muitos desses estão pedindo desculpas pro seu público. Que realmente tem muitos influenciadores... Muitos influenciadores que você gosta, que eu gosto. Você fala, cara, tipo, meu, eu gosto do seu conteúdo, mas, cara, tira isso. Tira isso do seu conteúdo porque, cara, você tá se queimando. E você tá se queimando, né? Continuando, divulgando esse tipo de patrocínio. Então, não divulgue. Não divulgue porque notícia ruim vem rápido. As pessoas espalham. Ó, Blaze é isso, Blaze é aquilo. Raluca já se foi, Blaze é o que se fala agora. E eu acho que isso é muita manga pra pano. Pano pra manga. Eu esqueci o ditado agora. Enfim, vai ter muita coisa ainda que rolar disso aí. E se realmente... Já não tivesse ainda uma investigação. Se for uma investigação aí da Receita ou da Polícia Federal. Cara, eu acredito que dificilmente vai ser alguém preso aí. Ou até mesmo um influenciador. Mas a probabilidade de sofrer algum tipo de multa. De ir lá e dar o seu testemunho. Ou dizer e explanar, né? Que foi o contrato. E se tava ciente do golpe e bababá. Enfim, eu acredito que sim, né? Dar o seu esclarecimento, dar o seu apoio em mente. Por um influenciador ser preso. Acho muito difícil. Acho muito, muito difícil. Mas nada é impossível, né? O Brasil belo e maravilhoso. Tudo é possível. Mas tem um porém aí. A Blaze, ela vai continuar porque tem demanda pra isso. Demanda é o quê? São as pessoas que entram lá e querem apostar. Fato. Então, enquanto tiver pessoas querendo serem enganadas. Não vou falar que essa pessoa é trouxa, burra ou algo do tipo. Não. Cara, dopamina. Dopamina é foda, né? Você quer simplesmente querer ganhar dinheiro fácil. Você quer ter lucros. Você quer ter perspectivas de ganho ali. Um ato na hora. Cara, rendimento extra. Você tá viajando rendimento extra com um jogo de aposta? Você pode fazer uma fezinha ali na loteria ou algo do tipo, né? Mas rendimento extra, cara, não. Rendimento extra, sei lá. Entre outros sites como 20 conto. Ou, sei lá, criação de conteúdo também. Que hoje em dia, muitas pessoas como eu, por exemplo, tem como criação de conteúdo com uma renda extra também. Ou, muitas vezes, o criador de conteúdo é ali a sua renda principal. Mas site de apostas? Mas não, 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 não. Enquanto tiver gente querendo apostar na Blaze, na qualquer outro site de apostas, ela vai continuar atuando aqui. Ela só vai parar. Ela só vai tirar todo o suco da laranja quando realmente não tiver mais lucro nenhum ali. E aí, depois, ela faz uma nova empresa. Ela faz um novo nome. Um facelift. CNPJ. Novo site. Novo domínio. Enfim. Novo esquema de golpe. Então, se daqui a seis meses, ou daqui a um ano, um ano e meio, ou dois anos, você vê algum site, ou algum aplicativo de apostas, de jogo, na mesma ganância, na mesma pretuberância, assim, no mesmo domínio de influenciadores, você pode ter certeza que são os caras que estavam por trás da Blaze. Eles já dominaram já o mercado. É só fazer um CTRL-C, CTRL-V e pronto. Simples assim. Eles vão continuar no mercado. Mas você tem que parar de jogar, né? Você que gosta. Você que tá viciado. Tem muita gente que tá viciada. Tem muita gente que tá perdendo muita coisa só jogando nesse jogo. Sério. Tem gente que perdeu casa. Tem gente que perdeu carro. Tem gente que perdeu o dinheirinho que tava lá guardado. Ah, acho que eu vou usar aqui pra poder multiplicar. Não, cara. Você tá perdendo dinheiro. Tem muita gente que tá entrando lá de curiosidade. Tem muita gente que não entrava. Né? Tipo, foi lá o Blaze? O que que é isso? Ah, deixa eu entrar lá. Querendo ou não, Acaba fazendo o merchan indiretamente do produto. Acaba. A pessoa vai lá entrar. Você pode entrar lá, né? Ver como é que é o jogo. Mas não aposta nada. Porque a probabilidade de você perder dinheiro em questão de segundos é muito, mas muito fácil. E sim, eu fico muito triste por saber que influenciadores que a gente gosta, pessoas que nós colocamos ali é eu, você. A gente colocou ele lá. A gente assiste o conteúdo dele, né? E se a gente assiste o conteúdo dele, patrocinadores vão querer patrocinar o conteúdo dele. E assim ele ganha a grana dele. Enfim, tudo certo. Mas, influenciadores que aceitaram sem ler, nem ver, nem ouvir. Ah, é tanto. Um milhão. Eu quero ganhar o meu dinheiro. Pronto. E tá dando problema. E tá dando B.O. E viu? E continuou. E continua. E continua. E continua. Né? Divulgando. Cara, esse influenciador não tá nem aí pro seu público. Desculpa, mas é a realidade. Você gosta muito dele. Tudo bem. Mas esse influenciador, ele simplesmente tá cagando e andando pra você, pro seu público. Ele só quer saber de grana, 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 grana. Agora, o seu influenciador que se desculpou, tirou a Blaze ali, parou de divulgar. Cara, nota 10. Todo mundo erra, né? Quem nunca vai errar? Eu já errei, você errou ou vai errar. Enfim, a gente não vem com manual de instruções pra saber o que é certo ou o que é errado desde o zero vida até os nossos 100 anos ou até quanto que a gente vai viver aqui nesse mundo. A gente não sabe. Quem errou e viu que, putz, não, a gente pisou na bola aqui, vão se desculpar e parar de divulgar e parar de dizer que é uma renda extra. Ok, legal, mas agora quem continua, cara, depois dessa exposição toda, sério, dá um follow. Para de seguir, porque é o tipo de pessoa que simplesmente só quer o seu dinheiro, só quer o seu engajamento, só quer simplesmente, sabe, te extorque, vamos se dizer, né? Quase uma extorsão, a gente pode falar, né? Se a gente for olhar pra esse lado. Mas não é o tipo de pessoa que me agrada de assistir o conteúdo. Me agrada. Não me agrada ver o conteúdo dessa pessoa. Não quer o meu bem. Por que que você vai continuar assistindo, divulgando uma pessoa que não quer o seu bem? É meio estranho isso, né? Então, sei lá. Enfim, é a minha opinião. Mas às vezes você pode continuar gostando do conteúdo da pessoa e não tá nem aí. Se na hora da pessoa falar blaze ali, você meio que, opa, não tô vendo, bora. Sua opinião, né? Sua escolha também. Mas, cara, é sacanagem, né? Você ficar continuando divulgando um produto que é um golpe, um rendimento extra. É a minha opinião. É uma pena saber que muitas pessoas caíram nesse golpe. É uma pena saber que muitas pessoas ainda vão continuar caindo por conta desses influenciadores que tem muito por aí. É no Brasil inteiro. E é uma pena que muitos desses influenciadores também se queimem defendendo a própria Blaze. Se ela tivesse pagando todo mundo ali certinho, ok. Mais um assunto. Mas não. Ela simplesmente não paga. Não dá um esclarecer. E fora as outras pessoas que nem reclamam por ter vergonha de que, né? Ah, eu fui lá, apostei. Tem gente que tem muita vergonha disso. Então, fica aí. A dica. Não aposte. Não use nenhuma ferramenta de apostas como rendimento extra. Resumidamente, essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua opinião agora. Deixa aqui nos comentários se você postaria ou continuaria seguindo esse influenciador. Mas eu acredito que o influenciador que continuar divulgando esse tipo de produto Eu acho que vai se dar muito mal lá pra frente. Eu acho que vai se dar muito mal. E não adianta excluir histórico ou algo do tipo. Cara, você tá na internet. Estamos na internet. Aqui tudo é gravado, registrado, arquivado. Não tem como fugir. A besteira já foi feita. Pede desculpa. E continua. Segue o barco. Vai devagar, cozinho. Vai devagar. Isso. Vocês viram aí que o vídeo de hoje foi meio diferente, né? Por conta do tema. Deixa o seu comentário aí. Fala o que você acha da Blaze. E o que você acha desses influenciadores que ainda estão divulgando a Blaze. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Um pouco diferente do habitual. Tô sempre aqui fazendo muita palhaçada ou algo do tipo. Se você quer novo, se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou. Ativa o sininho, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um pouquinho mais de entretenimento e diversão. Não aposte. Não abuse. Dá sorte. Tchau, Blaze! Tchau, Blaze! Tchau, Blaze! Tchau, Blaze!